Vai ser autorizado, camisa 2, Guilherme Delgado, levantamento para a área, no bate-rebate, toque de letra, vai entrando o golaço, gol, gol, do Rio Branco, uma pintura de gol de Juan, camisa 9, o artilheiro, na bola levantada para a área, o bate-rebate, estava ali, a obra do capitão Fonseca, recuou para o Davi Bobbio, perdeu, para Carlos Eduardo, lançamento para o Juan, Ariel fez, bateu para trás, gol, 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 Rio Branco, Ariel contra o camisa 4, foi para a dividida com o Juan, a pressão vai... O Olímpia e Tanabi, são equipes muito tradicionais do interior do estado de São Paulo, e com muita história também na revelação da base, esse é o grupo 1 do Paulista Sub-20, e vem Amparo outra vez, vem com o Evster, batendo direto para o gol, 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 do Amparo, o Evster, camisa 11, a pressão era... Diretor de futebol do Rio Branco, seu Armindo Borelli, muitos anos de história, à frente do Rio Branco Esporte Clube, o Davi Borelli, charada de sobrenome, está no gol do Amparo, grande lance do Matheus Seixeira, bateu para o gol, laço! Gol! No Rio Branco, Matheus Seixeira, camisa 7, dominou na esquerda, ganhou o adversário, de primeira, de chapa, no canto esquerdo baixo de Davi Borelli, para ampliar o placar aqui no estádio da Silvita, quando eram jogados 22 minutos do segundo, o primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, invadiu, era, bateu o cruzado! Gol! Do Rio Branco, Fabrício, camisa 18, foi levando todo mundo, foi fazendo fila, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, claro, bateu o cruzado, de perna esquerda, sem chances para o Davi Borelli, para ampliar o placar no da Silvita, quando eram jogados 48 minutos do segundo, o segundo tempo, Fabrício... Música... 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 Música...